Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vitor e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E seguinte galera, por quem não conhece, eu sou o Vitor, mano, pode me chamar de Vitor, terei, beleza? E me lembro, se você não é inscrito ou inscrito aqui no meu canal, já se inscreve aqui no canal Pra gente bater a nossa meta, bom, deixa eu ver, esqueci galera, vamos pra gente bater a nossa meta Sejam inscritos também, não esquece de me seguir no meu Instagram que é VitorGabrielYT E também galera, não esquece de clicar no gostei aí que é muito importante Porque lá galera, no vídeo de hoje a gente vai estar aí, hoje é o começo, hoje é o primeiro episódio da série Quanto ganha um youtuber, certo? Pra quem não sabe onde eu trouxe o vídeo, né? E mano, ontem eu falei pra galera comentar aí, certo? E galera, mano, vocês encheram o comentário, vocês colocaram Vitor, quanto ganha o Whindersson Nunes? Quanto ganha o Whindersson Nunes? Teve quanto ganha o Mike021? E mano, como teve o mais comentado foi o Whindersson Nunes Então galera, hoje eu vou estar fazendo o quanto ganha o Whindersson Nunes, beleza? Então mano, se você quer saber quanto ganha algum youtuber que você assiste, galera Já comenta pra mim aqui abaixo, beleza? Que eu vou estar fazendo, beleza? Então galera, então escolheram o quanto ganha o Whindersson Nunes Lembrando, eu não somo nada O aplicativo que eu usei é quanto ganha o youtuber Que é esse aqui, beleza? Então eu uso ele pra gente fazer as contagens, beleza? Então galera, vamos entrar aqui, né gente? Eu tava vendo aqui, né? E mano, vamos pesquisar aqui, galera Quanto ganha o Whindersson Nunes, beleza? Vamos colocar um... Pera aí, o Whindersson... Whindersson Nunes Beleza galera, agora a gente vai entrar aqui Vamos lá no canal do Whindersson Vamos aqui no canal do Whindersson E galera, como eu tava vendo aqui Ele tem 35 milhões de inscritos 2.8 bilhões de visualizações E 363 vídeos Galera, o channel tip dele é entretenimento É comédia, na verdade, né? Então vamos lá, galera Galera, os ganhos tá em média diária estimada por dia 60 a 318 reais a 5 mil reais por dia, galera Mano, é muita grana, tá ligado? E por mês, galera, ele tá ganhando 9.005 a 152 mil, galera Mano, por mês ele tá ganhando muito bem E agora por ano ele tá ganhando 116 mil a 1.008 mil, beleza? Pessoal Então galera, esse aqui é quanto ganha o Whindersson Nunes, beleza? Mano, ele tá ganhando muito dinheiro mesmo, galera Mano, ele tá ganhando dinheiro pra caramba por dia Mano, ele tá ganhando 5.000 por dia, galera Mano, então ele tá ganhando muito, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou finalizando esse vídeo por aqui Se você gostou desse vídeo, já deixa o like Se inscreve no canal que não for inscrito Ativa as notificações E fiquem ligados todos os dias aqui no canal Então é isso aí Um forte abraço e é nóis Valeu, falou Tchau 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 Tchau